Olá pessoal, estamos aqui de volta mais uma vez, trazendo para você mais um vídeo, trazendo para você mais uma informação do INSS, se você não é inscrito aqui no canal, clique aqui abaixo, se inscreva, deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário e se puder também compartilha aí o nosso vídeo e vamos para a informação que diz assim, qual será o novo valor das aposentadorias, qual será o novo aumento de salário, confira Nas últimas semanas, muito se tem falado sobre o novo valor do salário mínimo em 2025 e quais são os possíveis valores e previsões e o que podemos esperar para o ano que vem com relação ao reajuste em comparação a 2024 Mas é com relação a isso, como você vai ficar, como fica os valores das aposentadorias, pensões e outros benefícios pagos pelo INSS que é o Instituto Nacional do Seguro Social Se você também está curioso sobre isso, reunimos várias questões importantes para te explicar um pouco sobre esse aumento de salário É importante lembrar que ainda estamos no mês de outubro O que temos são previsões, ou seja, por mais que encontremos informações na internet afirmando valores, ainda não temos uma data, um valor definido Conforme estipulado através do projeto de lei anual a PL da LDO enviado ao Congresso Nacional, o salário mínimo deve ficar em 1.509 O valor em questão é de 97 a mais do que o piso atual, que é 1.412 O valor definido pelo Ministério da Fazenda mantém a política de valorização do salário mínimo Onde o piso não é corrigido apenas com base na inflação, acumulada no decorrer do ano Mas sim de um cálculo que mede a inflação, mas o PIB acumulado em 12 meses Dessa maneira, com o piso de 1.509 para o salário mínimo Todos os segurados que atualmente recebem 1.412 Seja aposentado, pensionista ou beneficiário de outro benefício Pago pelo INSS Deverá receber 1.509 Então já está confirmado 1.509 é o valor do novo salário mínimo E o teto é de mais de 8 mil reais Então, a partir do dia 1º de janeiro Começa a valer em todo o território nacional brasileiro Esse aumento de salário para todo o Brasil E o teto é de mais de 9 mil reais M ou seja, o teto é de mais... Terceiro